É meus amigos, estou de volta e vamos evoluir nessa bagaça. Mano, resolvi voltar a focar no PVP Skill. E cara, agora eu vou voltar como nunca, rapaziada. O foco é evolução. E no vídeo de hoje, eu resolvi chamar o meu parceiro Borracha pra gente tirar um PVP Skill e estar treinando, né meu amigo? Porque o Borracha também está com esse foco, acredito eu, né? De estar evoluindo no PVP Skill. Ultimamente eu tenho acompanhado os vídeos dele e eu percebi que ele está jogando Sklyde, meu amigo. Aí eu falei, mano, por que não a gente aproveitar, chamar ele um PVP pra gente evoluir junto e cada vez mais ganhar mais experiência. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. E meu amigo, acho que você está esquecendo de algo, né? Deixa o likezão aí, se inscreve no canal. E estamos com a meta de bater 10k de seguidor lá no Insta. Então se você não segue a gente lá, já segue lá, tamo junto, é nóis. E sim, bora pro PVP. É, mas diga mesmo, tipo na próxima, eu acho que eu vou intercalar, velho. Eu vou jogar um pouco de sui, depois iu, depois gan, tá ligado? Fechou. Se eu falar pra você que nem eu, eu entendi o que aconteceu ali. Você acertou o clique? Rapaz, o cara tá... Minha nossa senhora! Eu tô lento ainda com essa espada, velho. Se eu não errar pra eu tô lento. Eu acho que é porque você tá com... Com esse negócio aí, viu? O que? Esse escudo. Ah, não foi no ataque, eu não tenho um... Lhato. O que parece um negócio clicando, velho? O cara tá perigoso, mano. O cara tá perigoso, mano. Não pegou. Só se ele, velho. Ih, fofa. Aqui tá em dia, hein? Ah, cadê? Cadê o ataque? Ah, eu budei o pau, velho. O que ele bateu? Nossa, foi mal. Não sei se ele queria o bagulho. Aí não pegou, né? Acontece, acontece. Se você der alguma coisa, eu só erro o botão ali. Acontece nas melhores famílias, né, mano? Pois é. Caraca, isso aqui é bem acertado mesmo, velho. Tem um milho bem... Não tão, né, mas... Oh, acertei, velho. Não botei fé, mano. Aumente pouca fé. Tem fé, mano. Tem fé, tem fé, cara. Aumente pouca fé, não dá certo, não. Tem um clique aí, ó. Tem um clique agora. Nossa, tem um clique, né? Não varia. Só tem um clique agora. Eu acertei outro, será? Nada. O cara é diferente. Será? Esse clique deu mil de dano, velho. Oxi! Você já tinha teleportado, eu usei o bagulho no ar e pegou, velho. No ar, no... Cara, eu vou de ouro agora pra testar, velho. Eu vou descer mais play. Fechou. Puxa, isso não chega muito pra ela, não. Ó. Sacar sim. Pô, é? Dá um clique aí. Pô, é? O teu dói mais, o teu dói mais. Você ficou no ar, se do rifle? Às vezes eu faço essas loucuras, mano. Tipo assim, eu vou trocar dano com o cara. Aí o cara não toma o dano e eu tomo. Eu fico, pô, mano. Era pra você tomar também. Fico, deu-lhe. agele. É? komm, tô-lhe. É? 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 Tentei acertar um soco, não foi, cara. Mas que tá isso? Ai! Você vai ter outro? Não. Pode, pode. Nossa! Que isso? Oxi! Não! Não! Nossa! Que isso? Minha nossa! Tá parecendo o final de Champions, mano. A vantagem que eu tenho é que eu sou o Gunner. Qual é, velho? Foi do lado deles, mano. Não morreu? Não é possível! Quase! Deu outro clique? Deu e acertei. Rapaz! Nunca mais, hein, velho. Comiu, gente? Calma, moço. Comiu? Engoliu agora, hein? Bastante. Aí é fulo. Aí é plix. Tô pertinho com esse negócio. Não! Calma aí. Ah, não deu tanto dedo. Ah, não deu tanto dedo. Ah, não deu tanto dedo. Então... Dá mó desespero. Olha, minha vida deu erro ele, velho. É complicado isso aí. Ah, mano. Às vezes na vida a gente tá preparado pra bater. E aí é... Mas não tem capo. Ah! Ah! Que?! Não foi nada, velho. Ah, 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 ah. Cuidado, ah. Cuidado, velho. Tem um raizinho aí. Calma cá, tem família também. Não! Que isso? Turquia! Oxi! Ai meu! Alguma Nossa! Nossa Nossa Quase Cremeu aí Obrigado Ai, que complica a nossa voz, né Ah, qual é, velho? O cara parado Não, eu vou cortar o meu braço agora, não é possível, velho Porra, o jacarapadeu é complicado, velho O jacarapadeu não foge, não foge Se eu brilho pra eu acertar, velho Calma, cara, tem família também Não é assim, cara, não é assim, brinca Não é assim, né, mano Não, não Não é assim não, cara Vai, madera Pisa aí pro negócio Mas eu senti a energia Ah, tô sem um selo Ah, tá bom Não, foi, eu sei do... Não, eu não sei da... Graduate game não Graduate game é complicado Mas só o King Nossa, que é isso? Que é isso? Caraca Pô, véi, só não acertei o gol, cara Já tava paradão lá, cara, do lado, dá um TP em mim já Tem que comer vivo, véi Ah, tem que comer, né, véi Se não comer, não cresce É, sequência, véi Que isso Oxi Que isso, engoliu meu rastro aí, véi Mentira Ah, você ativou? Pô, já tava me sentindo mal aqui, mano Eu falei, eu errei Ah, porque tu errou? Eu errei o Z do super Tu acertou, pô, tu acertou, só que eu esquivei Ah, entendeu De novo? Ah, agora eu errei, agora Ah, eu errei, ô louco, cara Aí eu fico triste Só fala que você esquivou só pra me deixar feliz Não, não Não, faz isso não, pô Ah, qual é? Quanto esquivou aí? Vou falar que esquivei Só pra deixar ser feliz, mano Humilde, humilde Porque ela é humilde, véi Ah, esquivei de novo Eu quero chorar Nossa, eu errei, Madara Me ferrando que eu meti uma dessas Ah, mano Na vida Você deu o... Meu filho, eu não sou uma dessas, véi Uma bomba dessas Ah Agora não tem que chutar mais, não Tem mais esquiva Ah Ah, não dá Ah Tem que fazer mais Ah, qual é? Acontece nas melhores famílias, mano Se tu não cair, ele me instou também Hum Hum, fora aqui, fora aqui Aí tá longe pra acertar Ainda não Ô, louco Que isso, engolir o ácido Ah Não Eu errei o R Boa, boa Humilde Deixa eu viver Vai ver com a tua família Aí não, cara Aí você vai esquecer de novo com a tua família Boa Acontece, mano Não esqueça, cadê? Eu sou um homem bom, cara Eu sou um homem bom, véi Eu sou um homem bom, Madara Homem bomba? Homem bomba? Homem bomba Caraca Eu preciso sair dali, véi Ah, não Atrás de mim Nossa, fiquei lento, cara Homem bomba? Oxi Esquivou Esquiva, esquiva Ai Ah Não sei que eu consegui fazer isso aí Você, enquanto eu acertei um soco ainda, mano Eu vi, eu vi Eu falei, ah, vou botar a pé aqui O bagulho baixo na ele, né O cara me dá um soco E ainda usa o X ainda Oxi Humilde Humilde Acertei uma porrada de coisa Deu quatro caridana Ô, louco Calma aí, moço Calma, tem mais Calma, tem mais Calma 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 Eu que digo, calma Teve calma comigo? Teve calma comigo? Ah, mas naquela hora Era naquela hora, né, mano? Ah, já passou, não esquece É, você tem que perdoar, pô Você tem que perdoar Mas, Dara, você não tem inimigo Ninguém tem Ai Nossa Não Ah, não vou Ah, qual é, velho Guardou aqui Finalzinho Oh, não Não Eu não deveria ter feito isso Calma Como é que é? Engola em dobro Engola em dobro Engola em dobro Caraca, nem ferrando Nem ferrando com uma time dessa, velho Ah O que importa Não é combar O que importa É ficar bonito Vai ficar parado Que não faz nada, velho Clicando, clicando, clicando Não faz nada Não sai do canto, velho Nossa Oh, esse escudinho Salva, hein, velho Caramba Ele quando Pega no rifle Nem me engasgo Nem me engasgo Ah Que isso, velho Eu fiquei sambando Do bagulho Me pular pra cá Cê nunca faço Ah Qual é, mas a toda Que faz isso, velho Porra Ele já preveu o bagulho Eu já prevejo Que cê vai Vai chegar perto de mim Tê ligado Aí é complicado Aí é complicado Chegando ali Oxi Começa assim? Ué Eu falei Oi, o cara entregou, mano E por que não citou o resto? Oxi Porque eu não consegui Oxi Não consegui, mano Tu me deu a justiça Que me que Quem seja estunado também Que eles me bugaram Ô, louco Eu não acertei o grudado Também Tá errado isso aí Conversar com a Hell Games Morri Hum Só gosto de finalizar agora Falta um pouquinho Era só um clique, cara Não Se bem que eu não Era só um clique Agora vai virar Vai virar final de Champions Nós somos Champions Meu amigo Calma, moça Não Ah, qual é que tu saiu andando? Mentira, velho Nossa, velho Todavia é isso, velho Ou ele dá um stun Ele saiu andando Tá vendo o azulzinho aí no meu nome? Ah Tá ligado, hein? É o azulzinho ali? É o azulzinho, pô Comprou o jogo, cara, velho Tá explicado É o azulzinho, pô Quando você Se você tomar o azulzinho Ah, não Calma aí Se você tiver o azulzinho, velho Nada te para Ah, tá explicado Ah, rapaz Fica o filho da Sense Vou explicar isso aí, velho Pegou, não Ah, corre Não pegou, velho Engoliu Ah, eu falei Ah, botei Pegou, pegou Pra cima mesmo Se pegar, né Ô, se passa Se passa Não Ação é muito ótima Toda vez faz isso Não é possível Nossa Não É hackear Vamos sair disso aí, pô Toda vez Engraçado, velho É o hack da observação, cara Na mão seu aí tem o azulzinho, né, pô É o azulzinho Diferente Não Quase Meu Deus Calma Final de Champions Ah EG EG EG, EG Tá bom já, né Demorou muito isso aqui Rapaz, uma hora e vinte minutos de PVP Pelo louco, velho iesen Legal Determina erella Som at E1 A E A A A A Tchau, tchau.